Alô meu bem Foi te buscar no meio das outras Gostou de mim e eu gostei de ti Por isto hoje eu me deito pensando Me acordou sonhando e não posso dormir Eu me recordo nossos lindos bairros Que nós dançava com delicadeza Eu encostava o meu rosto no teu E admirava a tua beleza Daqui a pouco ia lá pra copa Trocar amor ao redor de uma mesa Trocava abraço, tu me acariciava E eu te chamava de minha princesa Trocava abraço, tu me acariciava E eu te chamava de minha princesa Na sexta-feira, os fins de semana Eu tava louco, queria te ver E nos domingos ia te visitar Com tanta pressa eu queria correr Eu te avistava de pé no jardim E no portão vinha me arreceber Com o teu jardim carregador de rosa E a flor mais formosa ainda era você E num domingo eu cheguei tão triste E no portão você me abraçou Lhe perguntei o que me contar Tivesse classe porque confessou Eu te deixei para sempre amor E no jardim chorando ficou Com o teu lencinho branco me abanando Eu parti chorando e tu também chorou Com o teu lencinho branco me abanando Eu parti chorando e tu também chorou Hoje na rua os amigos me encontram E me pergunto por você, guria Eu só respondo que ainda lhe amo Fosse uma boneca que me pertencia Hoje só resta a dor e a paixão E uma saudade, uma fotografia Teu retratinho pra me encarregar Eu tenho que olhar muitas vezes ao dia Em todas as cartas que você me manda Até na letra eu conheço a paixão Em todas as cartas todos me perdoa Mas não sou Deus pra te dar o perdão Tá muito certo que ainda lhe amo Mas tenho raiva da tal de traição Tu fosse falsa e muito ventureira E mulher traiçoeira eu não quero não Tu fosse falsa e muito ventureira E mulher traiçoeira eu não quero não E mulher traiçoeira eu não quero não